Aqui na Câmara dos Deputados, os preparativos para a posse da 57ª Legislatura estão a todo vapor. Várias equipes já estão trabalhando para receber os novos parlamentares, os parlamentares reeleitos. E você poderá acompanhar tudo de perto por meio das redes sociais do deputado federal Diego Garcia. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Este é o terceiro mandato do deputado federal Diego Garcia. E ele tem sido um dos parlamentares mais atuantes nas comissões. Aqui mesmo na CCJ, ele teve um trabalho de destaque. E esse trabalho não vai parar. O nosso gabinete continua 910, no nono andar do anexo 4 da Câmara dos Deputados. E ele está sempre de portas abertas para receber vocês. Estamos prontos para recomeçar o trabalho. Trabalhar duro, como sempre. Buscar dar o nosso melhor. O povo do Paraná confia. As pessoas do Brasil confiam. Nosso trabalho e nós vamos trabalhar duro mais quatro anos, se Deus quiser.